Saudar os participantes, saudar as autoridades e representantes do Corpo Diplomático e gostaria de chamar à mesa, então, em primeiro lugar, o doutor Oliveira Encoge, de Angola, gostaria de chamar o doutor Brito Semedo, de Cabo Verde, gostaria de chamar o doutor Emir Suayden, do Brasil, do Brasil, gostaria de chamar o doutor Lourenço do Rosário, de Moçambique, e a professora Edleise Mendes, do Brasil. Vamos constituir a mesa, o objetivo desta mesa é a apresentação. Gostaria de chamar também o embaixador Eugênio Anacoreta Correia, não sei se já está presente, estará chegando, do Observatório da Língua Portuguesa. O objetivo desta mesa é refletir sobre o Plano de Ação de Brasília, refletir sobre os pontos estratégicos do Plano de Ação de Brasília, a saber, o português nas organizações internacionais, o português na internet e no mundo digital, o português nas diásporas e também o contexto do plurilinguismo interno aos países da Cplp, países onde são faladas cerca de 339 línguas diferentes, com as quais o português convive e que o enriquecem cotidianamente, professor Lourenço. E teremos na mesa também a contribuição do Observatório da Língua Portuguesa, que coordena uma comissão dos observadores consultivos da Cplp, que vem a ser as entidades da sociedade civil, sobretudo fundações, associações, empresas que constituem o arcabouço do projeto ou do grupo de consultores consultivos. E cada um dos participantes, então, referirá um dos quatro colóquios internacionais preparados pelo Instituto Internacional da Língua Portuguesa, nos anos de 2011 e 2012, e que tentaram aprofundar estes quatro pontos estratégicos do Plano de Ação de Brasília, no sentido de que pudéssemos ter projetos concretos a serem apresentados, a serem financiados e a serem realizados, sempre de uma perspectiva multilateral e uma perspectiva de consertação e colaboração entre os Estados-membros da Cplp. Cada orador terá 15 minutos para a apresentação das suas considerações, de tal maneira termos depois espaço para o debate, tanto para perguntas dos presentes como de participantes do mundo todo que nos acompanham pela transmissão via internet e que mandarão perguntas pelo Twitter. Eu gostaria de, em primeiro lugar, então... Vamos fazer uma pequena mudança na ordem. Embaixadora Ana Coreta, por favor. Vem à mesa. Obrigado. Uma pequena mudança na ordem. E vamos dar início, então, com o professor Emírus Weiden, que é professor titular na Universidade de Brasília. Representou o Brasil no Colóquio Internacional de Guaramiranga sobre o português na internet e no mundo digital. Tem pós-doutorado na Universidade Carlos III de Madri, sendo consultor da CAP, CNPq e Unesco. Tem quatro livros publicados e mais de 60 artigos científicos em diversos países. Foi diretor do Instituto Nacional do Livro do Brasil. Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Presidente do Conselho Executivo do Centro de Estudos para o Fomento do Livro na América Latina e no Caribe da Unesco. E, depois de ter dirigido o Instituto Brasileiro de Informação sobre Ciência e Tecnologia, do Ministério da Ciência e Tecnologia, dirige hoje a Biblioteca Central da Universidade de Brasília. Em 2002, criou uma metodologia de inclusão digital para inclusão social, que se transformou em lei no Distrito Federal, ancorando diversas políticas nesta área. Professor Emírus Weiden. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui presente. Gostaria de agradecer ao Gilvão Oliveira esse convite. Eu tenho a impressão que a língua portuguesa é a nossa grande responsabilidade. E, quando a gente trabalha com tecnologias de informação e de comunicação, a gente vê que dá para corrigir muitos erros no passado e progredir muito. Por exemplo, a questão da memória do patrimônio da língua portuguesa. A gente observa ainda que, em muitos países, a nossa memória do patrimônio histórico, cultural, artístico, educacional, tecnológico, muitas vezes, por falhas das bibliotecas nacionais, esse patrimônio se encontra na Library of Congress de Washington ou na sessão latino-americana da British Library. Então, essa revolução tecnológica nos traz a oportunidade de criar bibliotecas digitais, repositórios digitais, portais de livre acesso e ter a nossa memória desse patrimônio. Só podemos traçar uma política para o futuro quando a gente tiver condições realmente de ter essa memória. Em Guaramiranga, quando eu tive o prazer de estar presente, onde aprendi muito sobre a questão da língua portuguesa, eu verifiquei nas palavras-chave utilizadas em Guaramiranga e também nos artigos científicos que foram escritos, que a questão da digitalização, do mundo digital, das tecnologias, suportes digitais, portais e plataformas, acesso eletrônico, redes, publicações eletrônicas, interoperabilidade, recursos educativos eletrônicos, governo eletrônico, inclusão digital, foram os temas mais debatidos. Por exemplo, então, agora, o nosso dever é aproveitar dessa revolução e firmar cada vez mais a língua portuguesa, dar à língua portuguesa uma visibilidade internacional cada vez maior. Outros temas foram o vocabulário ortográfico, as políticas públicas integrais, a própria revista, que está crescendo muito, do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, Ciência em Português. E como estaria hoje o estado da arte? Primeiro, que, devido a dificuldades na formação de um público leitor, ainda houve uma inclusão precária, ainda há manipulação e desinformação, o problema da cidadania. Muita gente não chegou à Revolução de Gutenberg, como essas pessoas vão utilizar do benefício de uma sociedade da informação que caminha a passos largos para uma sociedade do conhecimento. E isso, muitas vezes, essa revolução tecnológica conduz à dependência tecnológica, que é um problema que temos que evitar. E o grande problema ainda é que o suporte informacional, formado em bibliotecas públicas, universitárias, ainda é um pouco deficiente, se comparado a países de outras línguas. E a grande questão é o público leitor. Mesmo o Brasil, que tem crescido muito, a gente verifica que poucas pessoas têm o hábito de ler. Então, isso é um processo de condução da língua. E a questão do processo de transferência da informação e conhecimento. Muitas vezes, estamos utilizando metodologias, às vezes, as pessoas não querem ir no livro impresso, mas aceitam bem o livro eletrônico para conduzir essa transferência da informação e do conhecimento. Quando a gente verifica o estágio da língua portuguesa na questão da produção científica. Hoje, o Brasil, por exemplo, é 13º maior país em produção científica. Mas a gente vê que, na questão da visibilidade internacional, dos países indexados, ainda é um pouco fraca a nossa língua. Hoje, se vive de ranking. Como é que estão as universidades da língua portuguesa no ranking internacional? No último ranking, entre as 200 maiores universidades, não tem nenhuma da língua portuguesa ainda, mas estão crescendo muito. No final do ano passado, nós fizemos um evento na Universidade de São Paulo e chamamos os grandes ranqueadores do mundo. O que é fundamental para que uma universidade, um instituto de pesquisa português cresça? O fundamental é a infraestrutura informacional. Por isso que estão se investindo muito. A infraestrutura informacional é que faz com que a produção científica aumente, é que dá uma visibilidade internacional e que aumenta também a questão das patentes nos países de língua portuguesa. E isso, hoje, por exemplo, eu tenho me comunicado muito com a Associação Internacional de Bibliotecas Digitais Lusófanas, que é um trabalho muito importante de memória, de preservação, de difusão. Por quê? Por hoje, se busca muito a biblioteca híbrida, porque nós vivemos nessa fase do impresso ao digital. Então, muita gente prefere o impresso ainda, e outros é a questão do nativo digital, migrante digital, que tem muitos. E estamos com um projeto de lei no Senado Federal obrigando todos os institutos de pesquisas e universidades a ter o próprio repositório digital, a ter permanentemente a memória do patrimônio e difusão. Por isso que trabalhamos muito com livre acesso à informação. Informação é muito cara. Nós temos que propor um sistema, uma rede entre os países lusófonos, para que caia. Por exemplo, tem uma revista de física que custa mais caro que um carro novo, um carro zero. Então, essa fase que estamos passando, e o mundo inteiro, do impresso ao digital. Uma das propostas para melhorar a integração dos países lusófonos, no Brasil se está trabalhando muito bem com mestrado e doutorado interinstitucional. Essa é uma proposta que poderia ser utilizada em muitos países, com a cooperação, com a integração, com a junção de esforços. Outra prática importante é acordar um pouco as agências de fomento para mostrar a importância da questão da língua portuguesa, do crescimento da língua portuguesa. A outra questão importante, nessa sociedade da informação, a primeira pessoa, no final da década de 80, que falou que nós estávamos saindo de uma sociedade pós-industrial, ingressando em uma sociedade da informação, foi Massuda. E ele também levantava que a sociedade da informação poderia ser uma sociedade má, perversa, feudal, na medida que os donos do poder seriam os donos do meio de comunicação. E a grande questão seria a inclusão digital. Então, trabalhando muito com essa questão de metodologias de inclusão informacional, inclusão digital, mediação da leitura, mediação da informação e competência informacional, você poderia resolver grande parte dos problemas da cidadania. E, principalmente, que nessa sociedade a informação é riqueza. Riqueza para, inclusive, uma geração de emprego e renda que seria vital nos nossos países. Nós tivemos uma experiência interessante agora, nos últimos anos, com o Moçambique, transferindo tecnologias de revistas eletrônicas. Quer dizer, estamos criando revistas eletrônicas. Por quê? Porque hoje a revista impressa é muito cara. Então, nós temos que dar. E, com o Moçambique, nós já formamos três doutores ali, estamos levando tecnologias cada vez maiores, e esse tipo de integração, nós aprendemos com eles e eles aprendem com a gente. Isso que a língua portuguesa está precisando realmente para dar um pulo. A Unicamp está querendo acabar com a dependência nossa de tecnologias importadas, cujos royalties são cada vez mais caros. Hoje é muito difícil você ter portais importantes, porque se paga um excesso de recursos. a própria Universidade de São Paulo. Então, nós temos que, na língua portuguesa, o que está se fazendo no mundo todo? Parar de pagar royalties e trabalhar muito com software livre. Cada vez mais a solução dos nossos problemas tecnológicos depende de nós acabarmos com a dependência tecnológica e impulsionar um novo motor dos países da língua portuguesa. Dizem que a humanidade já está caminhando, saindo dessa sociedade da informação, ingressando no conhecimento, alguns pontos no mundo. E o grande canal que vai possibilitar aos países da língua portuguesa participar de uma sociedade do conhecimento onde o valor agregado é o capital intelectual, vai ser essa possibilidade. Por exemplo, nós temos que encarar de uma maneira muito sucinta. Por exemplo, dizem que Lula e atual presidente conseguiram tirar 30 milhões da miséria e colocar em um programa de qualidade de vida. Agora, sem um programa educacional eficiente e sem uma estrutura informacional de bibliotecas escolares, bibliotecas públicas e universitárias de qualidade, essas pessoas podem retornar à miséria. Então, você tem que traçar essa perspectiva para que nós possamos crescer adequadamente. E, basicamente, é agradecer, creio que o tempo está passando, mas deixar essa mensagem e dizer que nós, no Brasil, na Universidade de Brasília, no próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, temos a crença que o português vai crescer cada vez mais e vai ser uma língua das mais eficientes. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Emir. O professor Emir referiu, portanto, algumas discussões do Colóquio Internacional de Guaramiranga sobre o português na internet e no mundo digital, que ocorreu no Brasil em abril de 2012. E, agora, vamos tratar da Carta da Praia, a partir do Colóquio Internacional da Praia, organizado pelo IUP em novembro de 2011. E, para isso, eu passo a palavra, então, ao professor doutor Manuel Brito Semedo, doutor em Antropologia pela Universidade Nova de Lisboa, vice-reitor da Universidade de Cabo Verde, antigo diretor executivo do IUP, e também à professora doutora Edileise Mendes, doutora pela Universidade de Campinas, em Linguística, atualmente professora adjunta na Universidade Federal da Bahia, em Salvador, onde dedica-se à área de português como língua estrangeira, em contextos culturais diversos. A professora Edileise Mendes é também presidente da CIPL, Sociedade Internacional de Português e Língua Estrangeira, que agrega mais de 1.800 pesquisadores e professores nesta importante área para o futuro do português, e tem sido coordenadora do projeto do Portal do Professor de Língua Estrangeira pelo Instituto Internacional da Língua Portuguesa, cujos resultados serão apresentados agora, logo mais à tarde. Então, o professor Brito Semedo, em primeiro lugar, e, na continuidade, a professora Edileise Mendes. Muito bom dia a todos. Tenho uma informação e um pedido de desculpas. A Presidente da Comissão de Cabo Verde, Comissão Nacional, por razões da Força Maior, não pôde-se deslocar a Lisboa, e o Sr. Ministro, sabendo que eu vim a participar, convidou-me, ou designou-me, para representar Cabo Verde. Na verdade, nós acabamos por sair reforçados, porque temos o peso pesado do Brasil e da Bahia, mas, para nós, a professora que acompanhou as atividades, o desenvolvimento em Cabo Verde, e que se preparou para esta apresentação. As minhas desculpas por este inconveniente, mas eu espero que o compreendam. Eu peço de imediato, por favor, a professora Edileise, por favor. À frente de um homem está uma grande mulher. Muito obrigado. Muito bom dia. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigada, professor, pela apresentação. Na verdade, é uma honra apresentar, poder apresentar um dos colóquios, e eu estou aqui nessa posição privilegiada, porque também tive a honra de participar do colóquio, de discutir amplamente as questões que surgiram nesse ambiente, que foi bastante efervescente na discussão de um tema tão relevante como a questão do português nas diásporas. Então, cumprimento meus colegas de mesa, é uma honra estar tão bem acompanhada também. por esses ilustres cavaleiros. E eu inicio falando um pouco, tentando contextualizar o evento em si e quais foram as questões que estavam já colocadas de antemão para todos nós, participantes do evento. A primeira delas é que o tema da promoção do português nas diásporas representa um dos quatro eixos estratégicos do Plano de Ação de Brasília para a promoção, a difusão e a projeção do português. Então, somente este aspecto já estava colocado como sendo a questão central para a realização do colóquio. O colóquio também reuniu, nas conferências e mesas, em torno de 16 especialistas no tema, vindo de 12 países diferentes, dos diferentes continentes, e também representantes de organizações variadas, internacionais, associações privadas, universidades, entre outros. Assim como nos outros três eventos, o colóquio da praia representou uma importante etapa preparatória para esta segunda conferência e, consequentemente, para o Plano de Ação de Lisboa, que será engendrado nesta conferência. A sociedade civil, também representada, sobretudo, por pais de crianças nascidas nas diferentes diásporas, tem sido um dos principais motores de manutenção e de promoção da língua portuguesa, e carece, sobretudo, de apoio das instituições governamentais para o aprimoramento de suas ações. Então, essa tem sido uma questão bastante forte no contexto das diásporas do ensino de português como língua de herança, que é o fato de que a maior atuante tem sido a sociedade civil, ao contrário de outras áreas em que a profissionalização, ou seja, os setores mais especializados, é que tomam a frente das ações. No colóquio, foram debatidos cinco temas estratégicos, e esses 16 especialistas debateram essas questões amplamente, e todos nós participamos depois da elaboração final da carta. O primeiro deles, que tratava de ações oficiais para o português nas diásporas, e os diferentes projetos em desenvolvimento foram mostrados, foram discutidos, enfim, e propostas futuras, sobretudo, dos governos. Também a oferta do ensino do português, o que nós temos feito, o que acontece atualmente no mundo, práticas atuais e perspectivas envolvendo as diásporas. Em seguida, experiências nacionais em língua portuguesa nas diásporas, então, diferentes representantes de países que têm iniciativas no ensino de português como língua de herança, de trabalho com a difusão do português nas diásporas, falaram sobre suas experiências. O quarto tema, práticas atuais e perspectivas do português na Ásia, especificamente, onde nós sabemos que há um crescimento exponencial do interesse pelo português por razões diversas. E quinto tema, o português como língua de herança, experiências de diferentes países, e aí focando na questão específica da língua de herança, que público especial é esse, que materiais, que metodologias utilizar para tratar dessas questões especificamente. Mas, a partir, então, desses cinco temas estratégicos, nós nos perguntamos qual a importância das diásporas mesmo para a língua portuguesa. Por que esse tema volta como tema de interesse na segunda conferência? Reafirma o compromisso dos Estados-membros da CPLP de que devem responsabilizar-se pela educação linguística de seus cidadãos que vivem na diáspora. Outra questão importante. Os herdeiros de nossa língua e das culturas a elas associadas são também agentes de promoção política, linguística e cultural, e, portanto, devem ser considerados importantes fontes de preservação linguística, cultural e identitária. Então, esses herdeiros que estão espalhados pelo mundo afora necessitam do nosso olhar, do nosso apoio, da nossa formação, do investimento dos nossos governos. Além disso, os contextos diaspóricos também são importantes focos de entropia para uma língua, criando novos e recriados territórios linguísticos que são altamente produtivos para a promoção e a difusão dessa mesma língua. Esses contextos também permitem que o português entre em contato com outras línguas e expresse outras realidades culturais. Então, tratar dessa questão continua sendo assunto extremamente importante, assunto relevante, que, com certeza, vai ter um papel preponderante, vai ter uma marca forte no documento que sairá dessa segunda conferência. Pontos centrais da carta. Rapidamente, eu tentarei resumir quais são as questões e como elas continuam sendo importantes e recorrentes. Então, tentei sistematizar isso em três pontos centrais que têm algumas subdivisões. Primeiro deles, a necessidade do desenvolvimento de ações concretas que resultem de sinergias e de planejamentos conjuntos, com foco específico. E, reitero, resultem de sinergias e de planejamentos conjuntos, porque o discurso do trabalho conjunto é conhecido de todos nós, mas, na concretude, ele não se realiza. E eu falo aqui, como professora, como acadêmica, como formadora de professores, mais do que tudo, e vejo como é difícil a gente conseguir essa consertação. E é isso que a gente precisa, nesse momento, pensar. Então, com relação a essas questões, precisamos dessa consertação. No desenvolvimento de projetos para o ensino de português nas diásporas, considerando as suas especificidades e necessidades, trabalhamos juntos, mas precisamos também reconhecer os problemas de cada situação. a realização de ações partilhadas e consertadas para a formação inicial e continuada de professores de português como língua de herança. O desenvolvimento de materiais instrucionais adequados à realidade de cada contexto diaspórico, embora possamos ter um referencial comum para o ensino de PLH. Então, ter um referencial comum não significa homogeneizar ou eliminar as peculiaridades, os problemas que cada contexto presenta. a criação de uma rede de especialistas representantes dos diferentes estados-membros da CPLP para a elaboração de planos de ação e de projetos a serem desenvolvidos a curto e a médio prazos. E, finalmente, a criação de um programa de mobilidade de docentes no âmbito da formação contínua e do espaço da CPLP para o desenvolvimento de competências para o ensino e para a mediação intercultural. Essas questões estariam diretamente ligadas a essa necessidade de uma ação conjunta, de uma ação mais ampla, como eu falei, consertada. O segundo ponto, diagnosticar a realidade das diásporas e sua grande diversidade, elaborando, para dar conta dessa grande questão, elaborando mapeamentos de maneira conjunta da população lusófona que vive nas diásporas e dos seus descendentes, realizando, elaborando, censos e ou outros tipos de diagnósticos para identificar as dificuldades, necessidades e características de cada ambiente específico. E três, mapeamentos de instituições públicas e privadas que realizam ações de promoção da língua nesses contextos. E, acreditem, são muitas, sobretudo, instituições que não são, vamos dizer, reconhecidas como legítimas, porque são instituições criadas, muitas vezes, no fundo do quintal e em casa. Mais um ponto, mais um terceiro ponto, os Estados-membros devem desenvolver projetos em parceria e a curto prazo para a elaboração de um quadro de referência para o ensino de português no espaço das diásporas, permitindo o desenvolvimento de planejamentos comuns, mas que respeitem as especificidades de cada situação didática, a elaboração de sistemas de avaliação que permitam o diálogo entre variadas realidades e contextos socioculturais, bem como entre diferentes modos de se conceber a língua. E, a partir dessas questões, desse pequeno resumo que rapidamente eu tentei fazer, e de reafirmar a importância do português nas diásporas como um tema central e fundamental para esta conferência, eu tento fazer algumas projeções, duas projeções mais concretas. A primeira delas seria o desenvolvimento de uma área de elaboração de materiais para o ensino de português nas diásporas, no ambiente do portal do professor de português Língua Estrangeira, que será lançado oficialmente hoje à tarde, às 14 horas, com a parceria de diferentes instituições representativas de ações nessa área. Há muitas instituições no mundo inteiro trabalhando com o português como língua de herança, há pessoas nas universidades trabalhando com isso, há projetos já em desenvolvimento que podem se engajar, podem conversar, dialogar, para que criemos uma área aberta a todos, que é a natureza do portal do professor de português Língua Estrangeira, e que pode, em muito pouco tempo, em breve, estar no ar. Essa seria uma proposta concreta para esta questão. E a segunda é de que o Plano de Lisboa deve incumbir o IUP de apresentar um projeto de formação de professores para a atuação nas diásporas, bem como uma metodologia para a cooperação entre os Estados-membros que permita a sua realização. Creio que essas duas projeções podem, de uma forma bastante ampla, resumir as questões que foram aqui colocadas e apontar caminhos possíveis que nos levem a essa concretude de que eu sinto falta, de que nós sentimos falta, de que todos nós que trabalhamos com a promoção, a projeção do português sentimos falta. Precisamos mesmo desse diálogo. Muito obrigada. Após as considerações sobre o Colóquio da Praia, que focalizou esse assunto bastante importante do português nas diásporas, num mundo que conta com cada vez mais migrantes internacionais e mais comunidades linguísticas presentes em cada espaço nacional, apontando para um século XXI muito mais plural internamente aos países, em termos de situação linguística, do que foi o século XX. Vamos passar a um outro ponto muito importante, que é a já histórica diversidade linguística dos países da Cplp. A Cplp é um espaço onde são faladas mais de 330 línguas diferentes, que em alguns países chamam de línguas nacionais, em outros de línguas minoritárias, e que são contribuições imprescindíveis para o futuro da língua portuguesa também. Para isso, eu gostaria de chamar o doutor Lourenço Joaquim da Costa Rosário, de Moçambique, que é licenciado em Filologia Românica e doutor em Letras, Literatura Africana em Língua Portuguesa, pela Universidade de Coimbra. É professor na Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique. Professor associado da Universidade Nova de Lisboa, e tem sido professor convidado de diversas universidades da Europa, África e Américas, principalmente no Brasil, realizando palestras e orientando trabalhos de graduação e pós-graduação. Atualmente é reitor na Universidade Politécnica, de Moçambique, presidente do Mecanismo Africano de Revisão de Pares, MARP, e presidente do Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa. É também o presidente da Comissão Nacional do ILP, de Moçambique, e tem extensa bibliografia publicada sobre a área, e tem acompanhado também de perto os projetos do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, decorrentes do Plano de Ação de Brasília. Professor Lourenço. Muito bom dia. Aparentemente, a Carta de Maputo vem em contramão com esta conferência, conferência, na medida em que se centra não na língua portuguesa, mas na diversidade linguística dos países membros da Cplp. E talvez seja importante considerar o papel do ILP nesta questão. O ILP nasceu dez anos antes da Cplp. E durante dez anos navegou por mares indefinidos, sem saber exatamente qual seria a sua natureza. Entretanto, nasceu a Cplp dez anos depois, portanto, o ILP nasceu em 88, a Cplp em 98. Só no princípio da década de 2000 é que começámos a discutir a natureza, as características e as funções do ILP no contexto dos países membros da Cplp. E tive a felicidade de ter participado numa das conferências que discutiu a possibilidade de integração, porque, de facto, o ILP não estava integrado nas estruturas da Cplp. Uma conferência que se realizou no Centro Cultural de Belém. E, pela primeira vez, houve uma acesa discussão em que as delegações de Moçambique e Angola, secundada por Guiné-Bissau, Timor-Leste ainda não faziam parte da Cplp, em que se discutiu que nós não devíamos confundir o universo dos falantes de língua portuguesa nos países membros da Cplp com o universo das populações que compõem esses mesmos países. Portanto, os países continentais, sobretudo da África e também do Timor-Leste, naturalmente, tinham uma grande porcentagem de população que não era falante de português e que os Estados-membros que compõem a Cplp desses países tinham obrigações políticas e, naturalmente, também constitucionais de defenderem as línguas desses mesmos países e que o ILP não devia passar por cima desta questão. Portanto, foi uma discussão, acho que foi bastante interessante e tirou a conclusão de que, para além da decisão de se integrar o ILP nas estruturas da Cplp, que se devia também ter sem conta esta realidade linguística desses países. E é nessa perspectiva que o Plano de Ação de Brasília incumbiu à Comissão Nacional de Moçambique de realizar a conferência sobre os direitos linguísticos dos países e membros da Cplp no âmbito, portanto, da diversidade da língua portuguesa. E, muito brevemente, eu vou ler, portanto, não vou ocupar os 15 minutos, portanto, pouco, para os meus seguidores que vão apresentar. Após debates vários, entre outros, em torno da diversidade da língua portuguesa, do multilinguismo e dos direitos linguísticos de cada país membro da Cplp, dos desafios da formulação e implementação de políticas linguísticas multilinguas claras, objetivas e de longo prazo, a Carta de Maputo recomenda que, na segunda conferência internacional sobre o futuro da língua portuguesa no sistema mundial, sejam considerados os seguintes pontos. Eu penso que a Carta de Maputo tem muitas recomendações já, a Carta de Lisboa, aliás, tem muitas recomendações, espero que, pelo menos, a Carta de Maputo possa ser integrada a essas recomendações que aqui aparecem. Que a nível dos Estados-membros da Cplp, haja o reconhecimento jurídico das línguas faladas pelos seus cidadãos e que seja desenvolvida a legislação linguística com o objetivo de superar a desigualdade linguística de tratamento das línguas faladas pelas comunidades desses Estados. Este é um ponto extremamente importante e julgo que o mundo académico não deve ignorar esta questão quando, inclusivamente, trabalhar a questão da diversidade linguística e do enriquecimento da língua portuguesa. O tratamento das línguas do espaço da Cplp como língua de produção permanente do conhecimento e não como língua de passagem para o português. Esse é um dos aspectos extremamente importantes, sobretudo nos sistemas de educação, em que, de facto, se pensa que as crianças que não falam português quando vão para o ensino oficial, portanto, para o sistema de educação, estão em transição para a língua portuguesa, portanto, abandonando as suas línguas maternas. Portanto, é esta a questão que deve, de facto, merecer alguma atenção, que as pessoas não estão em transição, as pessoas podem fazer conviver as várias línguas e, sobretudo, as suas línguas maternas. A construção de um atlas de línguas da Cplp como forma de identificar e avaliar a situação de cada uma das línguas do espaço no seu território de uso e que seja assumido por todos os Estados membros um papel ativo na catalogação, preservação e apoio à língua portuguesa em contexto em que não é língua oficial. e, finalmente, a realização de ações de formação técnica e profissional de falantes das línguas da Cplp para poderem atuar na gestão das suas próprias línguas. Eu espero que, com esta carta de Maputo, o Plano de Ação de Lisboa possa realmente começar a pensar diferente sobre a situação da língua portuguesa nos Estados Membros da Cplp. Muito obrigado. Dando continuidade, então, aos quatro temas estratégicos do Plano de Brasília, gostaria de chamar o doutor Oliveira Incoge, de Angola, que é mestre em Direito Internacional Público pelo Instituto de Direito de Moscou, na Rússia. É ministro conselheiro da Embaixada de Angola, foi ministro conselheiro da Embaixada de Angola em Brasília, foi cônsul-geral de Angola em São Paulo e, atualmente, é diretor do Gabinete de Apoio à Cplp no Ministério de Relações Exteriores de Angola e, também, ponto focal de cooperação da Cplp por Angola. O doutor Oliveira esteve à frente com o IUP da Organização do Coloco Internacional de Luanda sobre o Português nas Organizações Internacionais, que ocorreu no início de julho de 2012 e, neste colóquio, foram fixados vários pontos que podem ser, também, de grande contribuição para o Plano de Ação de Lisboa. Doutor Oliveira, por favor. Muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia. Eu gostaria, antes de mais, agradecer o convite que nos foi endereçado para preferir algumas considerações à volta do que foi o Colóquio de Luanda no quadro da segunda Conferência da Língua Portuguesa. O Colóquio Internacional sobre a Língua Portuguesa nas Organizações Internacionais teve lugar em Luanda de 3 a 5 de julho de 2012. São passados um ano e quatro meses, sensivelmente, e chegou o momento de fazermos um balanço daquilo que foi feito à volta das recomendações desse Colóquio, porque, como é do conhecimento de todos, este Colóquio e os outros três Colóquios, no total de quatro, foram definidos pela primeira Conferência de Brasília. Com muito esforço, devo aqui referir, do IUP e de todos os Estados-membros, nós realizamos este Colóquio. Chamamos a Luanda na ocasião vários especialistas, quer de Estados-membros da Cplp, como de outros países que, junto de organizações internacionais, como a ONU, como a União Africana, como a União Europeia, a SADEC, o Mercosul, a CDAO, a CIAC, a ASEAN e outras organizações internacionais no quadro do sistema da ONU, estiveram em Luanda e expressaram contributos bastante valiosos para a avaliação daquilo que é a integração da língua portuguesa nas organizações internacionais. Na ocasião, concluímos que o português não estava devidamente representado a nível das organizações internacionais. e, num árduo debate, podemos identificar as causas desta não plena representação. A Carta de Luanda é uma carta pública, ela está no site da nossa organização, pode ser consultada a qualquer momento e ela tem duas fases no meu ponto de vista. recomenda ao ILP, que é o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, uma série de ações para que se possa, de facto, concretizar a curto e médio prazo a integração do português nas organizações internacionais. Mas, eu tenho que confessar que o ILP tem dificuldades, teve dificuldades ao longo do tempo para poder implementar aquilo que foram as recomendações do colóquio de Luanda na vertente que estamos aqui a analisar. E essas dificuldades decorrem de um certo fatores e fundamentalmente do fator material e financeiro. Eu não posso deixar de fazer essa menção aqui e pedir a todos nós, Estados-membros, interessados em ver a língua portuguesa a ocupar o seu devido lugar nas organizações internacionais, a fazer um esforço duplo para que possamos, então, na prática, de facto, dar passos para que, de facto, o português seja uma língua que compita com as demais línguas na arena internacional, no quadro das organizações internacionais. Portanto, eu vou rapidamente mencionar algumas das recomendações que a Carta de Luanda indica. Uma delas é a atuação junto das organizações internacionais no sentido de fomentar o progresso e o ensino do português visando estimular a proficiência como língua estrangeira. esta ação mereceu um tratamento não a nível do que gostaríamos que fosse, mas, por exemplo, em termos de SADEC, nós estamos a desenvolver um projeto porque Estados-membros da SADEC manifestaram interesse vivo em terem o português como língua de trabalho, como língua no seu dia a dia. Então, nós estamos a fazer esse trabalho junto da SADEC e pensamos que no futuro teremos êxitos nessa direção. Portanto, um outro aspecto também que foi indicado é na Carta de Luanda e que como estamos em estamos em presença da realização dos jogos do Campeonato Mundial de Futebol no Brasil em 2014 e dos Jogos Olímpicos em 2016 é criarmos os dados terminológicos necessários para acompanhar esses dois grandes eventos que terão lugar no Estado membro da nossa comunidade. Esse esforço, como disse anteriormente, deve ser seguido de uma componente material e financeira expressiva para que possamos ter êxitos também nesta direção. No fundo, no fundo, nós também em Luanda podemos avaliar como é que as outras línguas chegaram às organizações internacionais, como é que o árabe chegou, como é que no caso concreto do árabe. O árabe chegou por uma atitude coerente dos Estados árabes. Eles reuniram-se, eles financiaram, eles criaram as condições no seio da ONU para que o árabe fosse o que é hoje. Portanto, acho que isso é um exemplo bom para que nós possamos também avaliar e ver como chegar como chegar à ONU e às outras organizações internacionais no quadro da promoção e difusão da língua portuguesa. Eu quero fazer finalmente uma menção a uma questão que pode ser vista do ponto de vista histórico. O senhor secretário-executivo visitou Angola muito recentemente e, numa das suas passagens, indicou que a difusão e a difusão da língua portuguesa no mundo já remonta dos anos passados. Por exemplo, quando os países africanos de língua portuguesa lutavam contra o criminalismo português, estenderam a sua ação para o leste europeu. Muitos, muitos africanos foram estudar no leste europeu e na China e aí levaram consigo a língua portuguesa. Fez com que a língua portuguesa interagisse já naquela altura com aqueles países que não conheciam praticamente o português. Portanto, nós temos referências históricas que nos podem ajudar naquilo que é chegar a bom porto relativamente à integração da língua portuguesa nas organizações internacionais. Finalmente, estamos em presença da segunda conferência. Acredito que o que traz a carta de Luanda pode ser muito bem estudado, pode ser aprofundado e podemos encontrar aqui caminhos para mais facilmente e mais rapidamente atingirmos o nosso grande objetivo que é ver o português nas organizações internacionais como se vêem as demais línguas. Muito obrigado. eu gostaria de secundar as palavras do doutor Oliveira Encógino que tange a importância que foi a presença das organizações internacionais no Colóquio Internacional de Luanda da CDO à SADEC do Mercosul ao Fórum de Macau porque justamente nos pareceu que era uma estratégia interessante que as organizações pudessem vir até um fórum daquela natureza e, portanto, observarem e também darem o seu aporte à demanda dos nossos estados para que o português esteja presente mais fortemente nestas organizações. o Instituto Internacional da Língua Portuguesa tem nesta conferência além desta mesa também hoje à tarde uma mesa sobre o portal do professor de português como língua estrangeira também previsto no Plano de Ação de Brasília e amanhã discutiremos e apresentaremos os resultados do projeto VOC Vocabulário Ortográfico Comum da Língua Portuguesa também de grande relevância não só pela sua inclusão pela sua origem no Plano de Ação de Brasília mas no próprio texto do Acordo Ortográfico de 1990. Eu gostaria agora de passar a palavra ao embaixador Eugênio Anacoreta Correia que coordena no âmbito dos observadores consultivos da Cplp explico brevemente para os nossos colegas que nos assistem pela internet que é um corpo de organizações da sociedade civil fundações associações e entidades de outras naturezas que compõem um conselho ou uma estrutura na Cplp da sociedade civil o embaixador Eugênio Anacoreta Correia é licenciado em engenharia civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto foi deputado da Assembleia da República de 1976 a 1987 foi presidente da Comissão Parlamentar de Economia e Finanças e Plano foi embaixador de Portugal em São Tomé e Príncipe em Cabo Verde presidente do Instituto da Cooperação Portuguesa de 1999 a 2000 foi presidente da Assembleia de Curadores da Fundação Cidade de Lisboa é presidente do Conselho de Administração do Observatório da Língua Portuguesa e também membro do Conselho Geral da Universidade Aberta tendo sido agraciado com diversas comendas e homenagens em diversos países Embaixador Eugênio Anacoreta Correia por favor Bom dia a todos eu queria começar por saudar os membros da mesa e todos os presentes e dirigir um agradecimento à senhora professora Ana Paula Brinho pelo convite que me dirigiu e pedir-lhe licença para me associar sentidamente à homenagem que prestou ao professor França com quem tive o gosto de estar presente em várias reuniões como esta e tinha combinado ações semelhantes a realizar em Barcelona Andorra e Luxemburgo mas que infelizmente não se concretizarão Minhas senhoras e meus senhores o sexto e último eixo do plano de ação de Brasília está especificamente dedicado à participação da sociedade civil na promoção na difusão e na projeção da língua portuguesa se tomarmos como certo que a língua qualquer língua é antes de mais um património coletivo de quem a fala e escreve então a participação da sociedade civil deve ser mobilizada para o debate em torno das opções de futuro que subordinam o uso e a gestão desse património de corte aqui que a intervenção da sociedade civil é transversal e imprescindível em tudo quanto é proposto no plano de ação de Brasília e portanto nos restantes cinco eixos mesmo no primeiro que apela designadamente ao empenhamento diplomático na execução das estratégias de implantação da língua portuguesa nas organizações internacionais mesmo nesse primeiro eixo não é dispensável o concurso da sociedade civil por isso em minha opinião a referência à sociedade civil mereceria um destaque mais significativo do que aquele que lhe foi conferido no sexto ano eixo do plano de ação de Brasília como sou engenheiro de formação e sensível às estatísticas não posso deixar de notar que o plano é um texto com cerca de 3200 palavras articuladas em 90 parágrafos o sexto ano sexto eixo reduz-se a 100 palavras em 3 parágrafos ainda que este tipo de questões não possa nem deva ser tratado metricamente penso que os números apresentados testemunham uma abordagem que não valoriza como deveria valorizar o papel da sociedade civil acresce-se que o pouco que é dito não ultrapassa meras ideias genéricas que não são passíveis de orientar nem de coordenar qualquer ação consistente talvez por isso nestes 3 anos que passaram sobre a aprovação e a adoção do plano muitas organizações da sociedade civil optaram por agir por si mesmas e um pouco por todo o espaço da Cplp surgiram espontaneamente colóquios conferências seminários etc vocacionados para o tratamento de questões relacionadas com a língua portuguesa tanto em abordagens temáticas ou setoriais como em perspectivas mais globais e abrangentes a verdade é que essas iniciativas registaram quase sempre significativa adesão e participação de públicos ávidos em dar opinião sobre uma matéria que lhes interessa e determina os seus cotidianos penso que essa espontaneidade a todos os títulos positiva e louvável não deve ser desencorajada mas creio igualmente que sem interferir com ela a Cplp se deveria assumir como uma plataforma aberta ao diálogo e à congregação de vontades competências e capacidades de instituições empenhadas na promoção e na difusão da língua portuguesa e nesse sentido deveria procurar estimular e induzir uma desejável coordenação de programas e ações com vista a potenciar a complementaridade das diferentes contribuições e a crescida coerência do seu resultado final com efeito a Cplp é o espaço global adequado para o debate sobre a língua que a todos pertence e que constitui um dos seus três objetivos fundadores e nesse espaço multinacional e multipolar a sociedade civil deve ser deve assumir por inteiro as suas responsabilidades e adotar um papel ativo na definição de opções e no estabelecimento de metas e prioridades para as políticas atinentes à língua portuguesa na sua estrutura a Cplp entrega cerca de 60 organizações da sociedade civil a quem otorgou o estatuto de observador consultivo os observadores consultivos agrupam-se por comissões temáticas e nesse âmbito desenvolvem atividades específicas a comissão temática de promoção e difusão da língua portuguesa foi formalmente instituída em 2009 mas só se estabeleceu de facto em junho do ano corrente é integrada pela associação das universidades de língua portuguesa a confederação empresarial da Cplp a fundação Caluso de Gulbenkian a fundação luso-americana para o desenvolvimento o instituto histórico e geográfico brasileiro o instituto internacional de Macau e o observatório da língua portuguesa iniciou a sua atividade pública no passado dia 11 de outubro realizando na Universidade de Algarve uma conferência intitulada Língua Portuguesa Sociedade Civil e Cplp e até junho de 2014 propõe-se cumprir o seguinte programa em 5 de maio promover a celebração do Dia da Língua Portuguesa e das Culturas da Cplp havendo a expectativa de que essa colaboração possa ter lugar na Universidade de Coimbra Património Universal da Humanidade em 10 de junho durante o 24º encontro da Associação das Universidades de Língua Portuguesa em Macau organizar um debate sobre o conceito de lusofonia e finalmente participar nas comunações do 10º aniversário da Confederação Empresarial da Cplp que decorrerão ao longo de 2014 sob o lema fazer negócios em Língua Portuguesa a comissão temática assume-se assim como um espaço de reflexão de debate e de cooperação que através de iniciativas próprias ou participando em ações promovidas por outras instituições se propõe contribuir para a promoção e difusão da Língua Portuguesa a sua atenção recai prioritariamente em três domínios onde a importância da ação da sociedade civil é inquestionável o ensino da Língua Portuguesa a sua difusão pública e a atividade económica desde logo o ensino domínio em que a comprovada capacidade e a longa experiência de algumas das organizações que integram a comissão temática bem como as potencialidades íncitas à Associação das Universidades de Língua Portuguesa permitem a constituição de redes multipolares de cooperação que sustentem processos interativos abrangentes e dinâmicos no domínio da educação e formação a Associação Internacional de Lusitanistas o chamado Grupo de Coimbra ou ainda o FORGES Fórum de Gestão do Ensino Superior nos países e regiões de Língua Portuguesa são apenas alguns exemplos de outras redes que interligadas poderão concorrer para apoiar um desejável alargamento e aprofundamento da ação em prol do ensino da Língua Portuguesa quer no seio da CPLP e suas diásporas quer como língua estrangeira no mundo atual redes de cooperação constituem a base operacional de estratégias que radicam não tanto na dimensão de cada agente isoladamente como sobretudo na sua capacidade de educação para integrar e proporcionar mais valias redes de organizações com interesses ou vocações idênticas ou complementares tal é o caso das universidades das fundações e das organizações não-governamentais com crescente frequência os poderes públicos estão a recorrer a este tipo de organismos para a execução em parceria ou por delegação de tarefas de cooperação reconhecendo assim que das suas capacidades de motivação empenhamento e flexibilidade decorrem vantagens comparativas que as aproximam do êxito ambicionado com as adaptações necessárias estas mesmas considerações sobre as vantagens da ação em rede são aplicáveis à intervenção da sociedade civil nas relações económicas os oito países da Cplp com 3,7 da população mundial integram seis espaços económicos regionais repartidos por quatro continentes que envolvem 1.800 milhões de pessoas ou seja cerca de um quarto da população mundial o que reflete o extraordinário potencial económico da língua portuguesa digo potencial para sublinhar que se trata de um horizonte muito distante do valor real da língua que se estima se cifra atualmente em 4,3% da riqueza mundial e 5% do comércio global mas é esse horizonte de valor potencial que deve nortear a criação de redes de parcerias e de cooperação que promovam o crescimento consistente do valor económico real da língua portuguesa o extraordinário desenvolvimento do ensino português tanto no extremo oriente como em outras regiões do globo tem por base essencialmente interesses de ordem económica o Brasil ultrapassando os Estados Unidos da América é atualmente o maior parceiro económico da China e Angola depois da Arábia Saudita o seu maior fornecedor de petróleo brevemente será Moçambique a usufruir de um protagonismo semelhante o volume de negócios entre a República Popular da China e o universo da Cplp aproxima-se dos 100 mil milhões de euros valor que é 10 vezes superior ao registrado no início deste século no mesmo período de tempo o número de universidades chinesas que ministram licenciaturas em língua portuguesa passou de duas Pequim e Xangai para cerca de 25 e este número continua a aumentar não posso resistir a citar o ditado oriental que diz vendo na língua do meu cliente e compro na minha própria língua para enfatizar o peso que a língua tem nesta evolução e recorda ainda que o governo chinês reconhecendo a importância da língua portuguesa declarou Macau como plataforma de relação cultural e económica com o universo da Cplp com os resultados que já referi participo convictamente do otimismo que sustenta a grande ênfase que atualmente é dada ao valor económico da língua mas acrescento que esse entusiasmo não nos deve levar a dar menos atenção ao seu valor cultural valor que procede quer de um singular passado histórico quer de uma realidade atual que se orgulha de possuir personalidades de prestígio e consagração a nível mundial em domínio tão diversos como são por exemplo a literatura a música as artes plásticas a arquitetura e engenharia a investigação científica a criação audiovisual o cinema o desporto etc o mundo da língua portuguesa tem-se afirmado como um dinâmico mosaico multicultural e fonte de qualificada produção artística e científica que concorre poderosamente para que o português seja reconhecido como uma língua de património cultural de expressão universal e esse património possui ele próprio um significativo valor económico a divulgação e reafirmação da importância desse património comum é uma missão que desafia o interesse e a criatividade dos mídia pude testemunhar pessoalmente a importância que na sociedade caberdiana e são tomenses têm as emissões da RTP da SIC da TVI ou da Rádio Renascença como reforçaram a aproximação o conhecimento e o afeto com o mundo da Cplp e como determinaram uma significativa melhoria no domínio e utilização da língua portuguesa que é constantemente ouvida se é certo que os programas desportivos atraem as maiores audiências não é menos certo que os noticiários ao fazerem a verdade do que vai acontecendo forjam opiniões e juízos sobre o que se passa no mundo da mesma forma transmissões diretas de alguns eventos marcaram decisivamente acontecimentos idênticos posteriormente realizados nesses países finalmente nos programas culturais ou lúdicos onde subsaem as novelas a palavra assim como a música transmitidas pela rádio ou pela televisão tem uma eficácia e uma profundidade na promoção e difusão da língua portuguesa que justificaria atenção e apoio que estão longe de ser consignados minhas senhoras e meus senhores é tempo de terminar e desejo fazê-lo referindo-me de novo ao tema desta minha intervenção língua portuguesa sociedade civil e Cplp elas sintetizam os objetivos programáticos da atividade da comissão temática de promoção e difusão da língua portuguesa que na Cplp e com a Cplp se propõe sensibilizar e mobilizar a sociedade civil para que se assuma como o autêntico e empenhado protagonista dos debates em torno da nossa língua comum debates que se pretende decorram em rede multipolar por iniciativa com a participação de organizações da sociedade civil dos países regiões e comunidades falantes do português com esse propósito e dando sequência às conclusões e recomendações da conferência da Universidade do Algarve iniciativas análogas deverão ocorrer durante 2014 em outras universidades portuguesas estando a ser simultaneamente preparadas as condições para a organização ainda no segundo semestre do próximo ano de debates sobre temática semelhante em diferentes Estados-membros da Cplp a evidência de que a língua portuguesa tanto por expansão demográfica e gostaria aqui de dizer que as projeções do PNUD apontam para que no final deste século haja 350 milhões de pessoas no universo da Cplp a expansão demográfica tanto por expansão demográfica como pela atração que exerce em outros povos a língua portuguesa crescerá significativamente sobretudo no hemisfério sul onde de resto já é língua maioritária e isto leva a que a comissão temática a prestar uma atenção particular à concretização deste tipo de iniciativas em países situados nessa região do globo a convicção de que a Cplp terá que caminhar deliberadamente para se assumir e afirmar como uma efetiva comunidade de povos irmanados pela língua que é por igual de todos nós constitui uma motivação nuclear da ação que a comissão temática de promoção e difusão da língua portuguesa se propõe a desenvolver muito obrigado neste momento histórico em que a língua portuguesa se torna um objeto de desejo de muitas comunidades linguísticas e aporta aos seus cidadãos possibilidades reais e interessantes de internacionalização e de apropriação de conhecimento é evidentemente necessário que aprendamos cada vez mais a evitar as duplicações de esforços a evitar as descontinuidades na gestão da língua mantendo focos estratégicos de médio e longo prazo e também a nossa capacidade de cooperação já muito forte em outras áreas e ainda incipiente no que tange a cooperação linguística eu gostaria de agradecer os participantes da mesa e ainda abrir o debate para algumas poucas perguntas que o tempo ainda nos permite se houver uma ou duas perguntas ainda a serem feitas a doutora Ana Paula sinaliza ali que o tempo está esgotado então conversamos mais nas outras mesas nas outras apresentações desta conferência e agradeço muito a presença de todos obrigado a doutora Ana Paula